Fala galerinha do canal, tudo bem? Hoje meu nome é o que se chama Emily Meu canal se chama Emily Fijetoi Antes de tudo deixa muito like e se inscreva no canal Oi Mila E ative o seu nome nas notificações Tá minha linda, dá licença Deixa muito like e se inscreva no canal da minha mãezinha Primeiro de tudo eu vim contar a minha história de Fijetoi Como ela foi Muito tempo atrás, gente Faz tipo muito, muito, muito tempo Acho que foi começando Em janeiro Eu não tinha condições de comprar Fijetoi Fijetoi real, tipo Fijetoi Ignatiu se tiver algum barulho aqui Que eu tô no quarto da minha É É Eu tinha, tava juntando Uma caixa cheinha de Fijetoi Que eu ajava Tipo umas coisas em casa Porque eu e minha prima Tipo A minha prima Renata A minha melhor amiga É Ela Eu e ela era um sonho de ter um Fijetoi É A gente pegava um Fijetoi Um dia eu fui pra casa dela Ela fez um tabuleiro de cartolinho Pra gente jogar Um pouquinho de Fijetoi E tal, tal, tal Aí Só que aí Como a gente não tinha muitas condições De comprar um Fijetoi A gente foi juntando Uma caixa que tinha lá na casa dela Tinha várias caixas, né Aí a gente falou assim Renata Por que não A gente pegar Fijetois Tipo Que é um estresse Tipo É Tem uma bolsa ali da minha mãe Que ela tem tipo umas correntinhas Ficar tipo Mexendo no dedo assim Era Fijetoi pra gente Tipo A gente não tinha Fijetoi A gente achava na casa dela Tipo Era muita coisa E a gente ficava trocando lá Cheguei em casa Tá Vou caçar Fijetoi Gente Eu casei tanto Fijetoi Tanto Fijetoi Tanto Fijetoi É Que eu acabei que Juntando bastante Caseiros, né Tipo Que eu achava em casa Jogados Os brinquedos jogados Pra mim era um Fijetoi E Aí Eu fui Um dia Eu tava lá na casa da minha mãe Ou Eu tava aqui em casa Aí A minha A minha Prima Renata Ela postou um vídeo Apertando o pop Tidela Um de picolé Um de picolé Assim Esse tamanho Assim É Ela falou assim Nossa Que lindo Quando chegar aí Vou brincar com Porque eu ia dormir lá Eu não ia dormir não Eu Eu acho que ela ia dormir Não lembro, gente Eu ia dormir lá É Eu ia dormir sim Eu ia dormir lá Quando chegar aí Vou apertar Ela falou assim Você vai brincar com Você vai brincar com o seu Eu fiquei chocada Porque eu ia ganhar Um pop Um pop Que a nossa prima da Clara Ela deu pra gente Tipo A mãe dela É advogada A nossa tia é advogada Então Ganhou muito dinheiro E Era tudo verdadeiro E o da minha prima da Clara Brilhava no escuro Era um pop Pop De picolé De picolé também Só que vinha com letrinha Igual o pop Da Renata Minha prima Aí eu ganho Um pop De coração Colorido Que eu já postei um vídeo Lá Aqui no meu canal Foi um dos meus primeiros vídeos Eu tava lá na casa da minha prima Eu tava apertando Ele era um pop Que minha prima Comprar Cheguei Desculpa Ai Se a gente tá saindo A cozinha Aí Ela me deu Fiquei muito feliz Só que aí Antes de eu chegar na casa Da Renata Ela falou assim Não Eu esqueci o seu presente Eu esqueci o seu presente Lá em Brasília E eu fiquei já chateada Só que eu pensava assim Deve estar me trolando Renata Deve estar me trolando Quando eu cheguei lá Ela tava me trolando Um pop De coração Eu amei Tipo Eu fiquei assim Chupa Chocada Chocada Que eu ia ter um pop Só que aí Um dia A minha Como eu tava lá Na casa da minha 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 Tia Mandou alguns preços Pra mim Uma volta Duas voltas Ela mandou também Um pop Que era o pop De ousado E aí Pra quem não sabe Qual pop Vou ali buscar Esse pop De ousado E aí Eu e minhas primas Falando assim Que tal A gente A gente Juntar dinheiro E comprar Três Pop E Três Stress Ball Pra cada Pra cada um A gente Ficou Tipo Muito feliz Que a gente Combinou Esse resultado E a gente Põe um Tanto Que a gente Não conseguiu Aí É Eu Eu Fui pra Goiânia Faz muito tempo Que eu fui pra Goiânia E levei meu pop De coração E meu pop De ousado Porque eram os únicos Filho de ato Que eu tinha No momento Aí Eu tava brincando Bastante Com esses pop Tinha Tava gostando Muito Meu primo Arthur Gente Tem muita mensagem Ela Ele Eu dei pra ele Brincar De coração Porque Esse daqui Vocês vão Gostar Olha Esse bolinho Aqui Ele tá rasgado E sempre Esse foi o segredo Que eu tenho No meu coração Mas eu gosto Desse pop Eu considero Com pop Que é Muito legal Por isso Que eu sempre Aperto Todas as bolinhas Menos Essa bolinha Tá rasgado Eu cortei Ela na casa Da minha amiga Eu chovei muito Eu e minha amiga Tawani Ela tentou Tatou Tentou 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 Demais Pra tentar Colar Com Cola não Com Fogo Porque ela tava Com a esquerda Da mãe dela E Eu fiquei Muito triste Por causa Que era Sincone Falei pra ela Então Ele vai ter Que largar Por causa Que é De silicone Isso daqui Ele não vai Colar Muito fácil E meu Outro pop De coração Pai fica triste Pai fica triste É seu Aí Gente Um dia Eu pedi Isso Pai Compra Fidita Pra mim Ele falou Assim A gente comprou Pela shopping Que tem o mercado Deliveria A gente comprou Quatro Que eu ia dar Pra minha Prima Gente Eu Eu Tenho Eu Tenho De Colé Só Cai Eu Que eu Vi Que eu Pico É Tinha Glita Eu Fale Assim Não Vou De Quadrado Aí Eu Fiquei com De Amor De Quadrado E Aí Gente Depois Dis É Eu Eu Tava Lá Em Goiânia Também Eu Fui Lá Em Goiânia Eu Comprei O Meu Primeiro Sim Podinho Com Branco De Spinner Lá No Shopping Amei Muito Fiquei Muito Feliz Aí Um Dia Eu Fiz Um Speed Toy Né Legais E Comecei A Gostar De Speed Toy E Aí Gente É Eu Tava Eu Tava Tava Lá Tava Lá Brincando Com Os Piquetões Aí Um Dia Meu Pai Fui Pá Posse Isso Mesmo Posse Ele Falou Traz Um Presentinho Pra Você Aí Ele Manda Um Presente Que Papai Tá Trazendo Um Presentinho Pra Você Fiquei Muito Feliz Muito Feliz Era Um Popit É Um Popit É Um Popit Foi Um Popit Aí Ele Falou Assim Ele Ele Mandou Eu Tô Querendo Achar Um Popit Ele Tava De Juro Do Popit No Tabuleiro De Popit Ele Nem Sabia Falar Popit E Ele Comprou Foi Um Popit De Maçã E Eu Já Mostrei No Canal Eu Acho Que Por Enquanto É Só Isso Né Gente Aí Eu Comecei Que A Gostante Comprei Uma Massinha Cinética Que Foi Isso Né Gente Tchau Tchau Beijo Você Feliz Tchau 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 Tchau